A hora certa na Jovem Pan News, uma e meia. E depois de um longo período em bandeira vermelha, o valor das contas de luz começaram a baixar. Para conversarmos sobre o assunto, vamos falar ao vivo com o senador Fábio Garcia, do União Brasil, do estado de Mato Grosso, que convocou as distribuidoras de energia para alcançar um melhor coeficiente para a questão. A quem eu agradeço demais pela participação, seja muito bem-vindo, senador. Boa tarde, Daniel, muito obrigado. Boa tarde a todos que nos assistem. Perfeito. Para começar essa entrevista, esse bate-papo, eu gostaria que o senhor explicasse para a audiência da Jovem Pan News o conteúdo desse texto, dessa convocação para essas distribuidoras, os seus representantes. Quais são as distorções que o senhor e também os seus colegas senadores identificaram e também gostaria que o senhor nos dissesse o quanto que o valor das contas de luz deveria ter sido reduzido e ainda não foi? Claro. Primeiro, assim, apesar da gente ter saído daquele momento de crise hídrica, de pré-racionamento, de escassez hídrica, infelizmente as tarifas não baixaram o suficiente. A gente está tendo incrementos, aumentos no preço de energia elétrica superiores a 20% na imensa maioria dos estados. Então, a questão é como é que a gente, de fato, abaixa preço de energia no Brasil de forma responsável, de forma justa, com todos os consumidores de energia elétrica brasileira. E, na verdade, a gente chama a audiência pública para a gente discutir a questão da utilização de um crédito tributário no valor de 60 bilhões de reais, que é muito dinheiro, que pertence, na verdade, ao consumidor de energia elétrica brasileiro, mas que hoje está na mão das distribuidoras e que precisa ser utilizado para reduzir o preço de energia elétrica no Brasil. E aí você me pergunta, bom, de onde surge esse crédito tributário? Durante muitos e muitos anos, os consumidores de energia elétrica brasileira foram obrigados a pagar, indevidamente, uma bitributação, que é o pagamento do PIS-COFINS em cima do ICMS, a famosa bitributação. O Supremo Tribunal Federal considerou esse pagamento indevido, ilegal, e, portanto, constituiu as distribuidoras de um crédito que somam 60 bilhões de reais. Porém, quem pagou por esse dinheiro, por essa bitributação, foram, na verdade, os consumidores. Eles que tiraram o dinheiro do bolso quando pagavam as suas contas de energia e pagaram por toda essa bitributação indevida. Portanto, a discussão é, primeiro, esse crédito pertence, sim, integralmente, ao consumidor de energia elétrica brasileiro. E, portanto, ele deve ser utilizado integralmente para reduzir o preço de energia elétrica no Brasil. Por isso, a gente está chamando uma audiência pública para a próxima terça-feira para sentar o Ministério de Minas e Energia do Brasil, com a Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia, com a Agência Nacional de Energia Elétrica, com o Instituto de Defesa do Consumidor, com a Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica e com a Receita Federal, para a gente resolver, de fato, a utilização da totalidade desses créditos tributários, que, repito, pertencem ao consumidor para baixar tarifa de energia elétrica em todo o país. Pois é, senador, o senhor acompanha essa questão já há bastante tempo, já por diversas vezes eu pude acompanhar, o senhor faz uma espécie de raio-x, um diagnóstico dessa questão e, certamente, conversa com muitos empresários e também industriais sobre o impacto da energia mais cara no setor produtivo. O que eles têm relatado na prática, que a gente vê esse fenômeno também em relação aos combustíveis, ou seja, a redução, mas o proprietário do posto de combustível não repassa aquela redução da refinaria para o consumidor final. E o que a gente vê, certamente, o transporte rodoviário, que é muito utilizado no país, sendo severamente impactado. Em relação à energia elétrica, o que os empresários e os industriais mais reclamam com o senhor? O aumento da tarifa, o valor, o preço exagerado. Eu diria até que o preço inadmissível de energia elétrica no nosso país, proibitivo, na verdade, tanto para a indústria, tanto para a indústria, o comércio, mas também para a pessoa, o trabalhador, a tarifa residencial. O brasileiro, hoje, na verdade, tem sofrido muito. A vida do brasileiro encareceu demais. O combustível encareceu muito, como você disse. Os alimentos encareceram muito. O gás de cozinha encareceu muito. E não é justo, não é correto, que além de tudo isso, a gente venha com uma pancada de um aumento de preço de energia superior a 20% na imensa maioria dos estados, pagando o valor de energia como se a gente tivesse em racionamento, em escassez, e tendo 60 bilhões de reais na mesa para a gente poder utilizar para reduzir o preço de energia elétrica no Brasil. Portanto, a gente precisa trabalhar neste sentido para que a gente possa, de fato, consolidar esse crédito em favor de quem pagou o crédito, que são os consumidores, e transformar esse crédito em energia mais barata para todo o Brasil. A reclamação é muito grande com relação ao preço de energia elétrica no Brasil e esse é um fator de ausência de competitividade para as indústrias, para o comércio, mas também é um custo muito duro para o trabalhador da sua residência. Senador Fábio Garcia, do União Brasil, do estado de Mato Grosso. Agora seguimos com a pergunta do comentarista do Grupo Jovem Pan, Jorge Serrão. Senador, essa solução pode ser dada por um decreto legislativo? O Senado pretende resolver essa matéria do ponto de vista legislativo? Porque as distribuidoras, a gente sabe, vai ser muito difícil que eles tenham a sensibilidade contábil de querer abrir mão do lucro delas nesse momento. Serrão, na verdade, a audiência pública é exatamente no objetivo de a gente colocar todo mundo na mesa e vamos escutar os motivos pelos quais o consumidor não pode ter o direito de utilizar os créditos que ele pagou. Se for necessário que a gente trabalhe um projeto de lei, uma legislação específica para tanto, o Senado estará pronto para fazê-lo. Mas antes disso, a gente precisa escutar qual seria, na verdade, o desconforto das distribuidoras de repassar integralmente ao consumidor de energia elétrica um crédito que é dele, que ele pagou. Eu já escutei, Serrão, algumas distribuidoras dizendo que elas tiveram custos para entrar na Justiça e obter essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas, olha, eles são concessionários públicos e faz parte de um concessionário público ser diligente com a concessão e brigar por aquilo que é correto, que é justo. Eu entendo que isso já está, faz parte da concessão que ele tem. E não vamos esquecer que nos últimos anos, pela inflação alta, as concessionárias também lucraram muito. Assim como a Petrobras tem lucrado muito com a alta de preço de combustível, as concessionárias lucraram muito nos últimos tempos com a alta da inflação. Portanto, eu acredito que nada mais justo, neste momento de dificuldade da vida do brasileiro, que o crédito que pertence ao consumidor de energia elétrica retorne para ele como redução de tarifa. Vamos colocar todo mundo na mesa e escutar os desconfortos. Se se precisar de um aparato, de um suporte legislativo, legal, de uma lei, para que a gente possa avançar na utilização dos créditos, o Senado Federal estará pronto para fazê-lo. Pois é, assunto importante que a gente vai voltar a tratar aqui na programação da Jovem Pan News. Eu quero agradecer demais a entrevista do senador Fábio Garcia, do União Brasil, do Estado de Mato Grosso. Bom domingo para o senhor e volte mais vezes à Jovem Pan News. Muito obrigado, é um prazer estar contigo. Uma boa tarde e um feliz domingo para todos. Muito obrigado. Muito obrigado para o senhor também. Uma hora e 39 minutos.